Você tem memória boa? Então com certeza você deve se lembrar do filme O Último Guerreiro das Estrelas, que era a figurinha marcada na sessão da tarde dos anos 80. O filme vai contar a história de Alex, um adolescente desocupado que ficava o dia inteiro tentando bater o recorde de pontos no seu videogame preferido. E pasmem, ele tinha o apoio da família, amigos e até mesmo da namorada, dá pra acreditar? Ninguém pegava no pé do cara para ele arranjar o emprego. Os defeitos especiais, digo, os efeitos especiais não eram lá essas coisas, mas dava pra enganar. Afinal de contas, estamos falando de 1984, aonde os recursos para esse tipo de filme não eram tão avançados. O que chamava mesmo a atenção nesse filme era a maquiagem. Sem CGI, os atores incorporavam seus personagens, dando o melhor de si em seus papéis. E o resultado não poderia ser outro, sucesso absoluto entre a garotada dos anos 80. Talvez hoje esse seria o segredo para os filmes atuais, menos CGI. Você concorda comigo? De um adolescente desocupado, Alex se tornou em O Último Guerreiro das Estrelas, sendo convocado para proteger e defender a fronteira contra Shuri e a Armada Kodan. Quem disse que jogar videogame não dá futuro? Os jogos eletrônicos podem trazer inúmeros benefícios à saúde física e mental dos jogadores. E hoje em dia auxilia até mesmo no aprendizado de crianças mais novas. Mas tudo com moderação e acompanhamento dos pais. Tchau, tchau pessoal, a gente se vê no próximo vídeo. E se você tiver alguma sugestão de filmes, deixe aqui nos comentários que pode virar vídeo aqui no canal. Tchau, tchau.